Estamos de volta com o seu estilo de vida, nós estamos conversando sobre os alimentos que são bastante benéficos e que são característicos daqui da nossa região para nos ajudar a suportar o calor e toda a característica do clima que a gente só tem aqui. E aí nós estávamos conversando sobre a água de coco, que é muito boa para poder combater os fungos e tudo mais. E agora nós vamos responder uma pergunta de um telespectador que foge um pouquinho ao nosso tema, mas que não custa nada a gente responder mesmo assim, em relação à substituição do sal. Ele quer saber de que forma a gente pode substituir o sal, qual é a melhor opção e o melhor tipo. Esse é um tema sempre que as pessoas têm muitas dúvidas em relação à questão do sal. E o que eu falo sempre, e isso vale para a reflexão de todo mundo, é o seguinte, às vezes você se preocupa muito com a quantidade de sal que você está colocando no alimento, que você está vendo, colocou o sal ali, mas você esquece dos outros alimentos que você consome durante o dia que tem uma alta concentração de sal, de sódio, e que você esquece de contabilizar. Então é mais importante você verificar da tua dieta os alimentos de prateleira. O que é isso? Alimento de prateleira é aquele alimento que fica na prateleira do supermercado durante um ano. Então o sal serve para conservar, assim como a gordura. Se aquele alimento está na prateleira e a validade dele é um ano, você tem que ter ideia que aquele alimento tem uma concentração muito grande de sódio. E esses alimentos é que a gente tem que realmente diminuir a quantidade, o consumo. Pegar os alimentos mais naturais possíveis. Alimento que você está vendo que tem um prazo de validade fora da geladeira de pouco tempo, que você pode estar realmente comendo sem estar se preocupando. Então é mais importante lembrar desses alimentos. Suplementos, alimentos de prateleiras, alimentos enlatados, biscoitos, bolachas. Então esses alimentos a gente tem que estar tomando esse cuidado. Aí na hora de adicionar o sal, qual o melhor sal que eu vou colocar na minha comida? O sal é sempre quanto menos melhor. Evitar usar sal refinado. Então o sal que a gente dica é o sal marinho. É aquele sal mais grosso mesmo, que não passou pelo processo de refinamento. E sempre buscar quantidades menores. Então se o alimento ficou um pouco salgado, você já sabe que você errou no sal. Então buscar sempre menos. Açúcar e sal é quanto menos você colocar, melhor. A dica é acrescentar ervas especiarias. Então salsinha, manjericão. Preparar, fazer um tempero de ervas desidratada. Muito fácil, você vai em qualquer emporo e você monta esse tempero natural. Então você vai colocar alho, cebola, salsinha, manjericão, ervas finas. Fazer um potão com essas ervas desidratadas. Bem interessante isso. E você vai colocar no alimento. E o sal vai ser o último a ser utilizado nos alimentos. Eu vejo muitas pessoas temperarem, por exemplo, você vai preparar um frango para comer amanhã. Aí você vai deixar na geladeira temperado para amanhã. Nunca coloque sal. O sal você vai colocar na hora que você vai colocar na panela. Evite deixar os alimentos com sal na geladeira se você vai preparar no dia seguinte. O sal a gente corrige. A gente não tempera com sal. É interessante falar isso. A gente corrige, a gente acrescenta o mínimo possível. Se você colocar as ervas especiarias, você vai ver que quanto menos sal, não é muito interessante colocar bastante sal. Então sim, as ervas especiarias e tomar muito cuidado com os alimentos que você compra em prateleira que tem ali uma validade de um ano, dois anos, que esses alimentos tem uma grande quantidade de sódio. Só para você ter uma ideia, alguns alimentos de prateleira de supermercado, tipo sopinhas, aquelas sopinhas desidratadas, a quantidade de sódio que tem ali, ela é relevante para o dia inteiro de um adulto que consome mais ou menos 2.500 calorias. Um potinho daquelas sopinhas desidratadas. Então se você for avaliar, deixa esse alimento, não consome, faz uma sopa natural e coloca o menos de sal possível. A saúde agradece, você vai evitar que lá na frente você tenha problema de hipertensão. Principalmente se você tem histórico na família, isso é importante. Se seu pai, sua mãe, seu avô, ele tem problema de hipertensão e diabetes, essa é a tua fragilidade. Então esses alimentos mais salgados, você tem que realmente diminuir a sua dieta. Recebemos uma participação a respeito da retenção de líquido também. Se o sal pode causar retenção de líquido. E aqui, principalmente, a gente vê muito isso justamente por causa desse calor, né? Parece que quanto mais quente o lugar, pode ser que seja mito, mas tem algumas pessoas que relacionam também. Parece que quanto mais quente o lugar é, mais a gente retém líquido e principalmente as mulheres. Aí você não entende por que que tá fazendo a dieta certinho, por que que tá comendo adequadamente. Mas parece que não perde nenhum peso. Então, esteticamente, não consegue ver essa perda de peso ou o resultado da dieta. Daí quando vai ao médico, aí é a famosa retenção de líquido que tá sempre presente. É, o nosso problema é a questão dessa retenção de líquido pela dieta e pelo nosso clima, né? Infelizmente, o nosso clima, a tendência é o corpo também ficar retendo mais água, né? Então, qual é o fator predominante? O que a gente tem que fazer? Aumentar a quantidade de água pura, tomar mais água, evitar as bebidas açucaradas, né? Que às vezes, você, ah, eu vou comprar um chá, esse chá tá lá no supermercado. Mas você esquece que esse chá, ele tá sem estar na prateleira de congelamento. Então, ele é ao natural. Então, ele tem uma concentração também de sódio. Então, às vezes, você toma um chá achando que vai ser um benefício bom e não vai. Então, tomar cuidado com as bebidas que você está tomando, para ver se não tem grande quantidade de sal e de açúcar e evitar os alimentos, realmente, que têm um pouco mais de concentração de sal. Essa questão de a mulher se sentir mesmo, nesse período, com uma concentração maior de água e consumo de sal é porque o vaso, o excesso de sal na dieta, o que ele faz? Ele comprime os vasos sanguíneos. Quando ele comprime os vasos sanguíneos, ele deixa que a água também não seja eliminada pelo corpo, pela urina e pela transpiração. Por isso que a mulher, a tendência da mulher é reter um pouco mais de água. Pelo nosso clima e pela dieta rica em concentração de sódio e sal. Então, ter cuidado com os alimentos que você está utilizando. Então, a atividade física, ela é super interessante, porque quando a gente transpira, a gente está jogando para fora esse excesso de líquido que está no nosso corpo. E aqui, a gente tem uma coisa legal do nosso calor, é isso, é a transpiração. Transpiração, gente, é saúde. Você está jogando toxina do teu corpo para fora. Essa toxina, se ela não for eliminada nas vias normais, elas podem se transformar lá na frente em algum tipo de câncer. Então, você está jogando toxina fora, você está jogando, tipo, alguns alumínios tóxicos, que é interessante na transpiração. Por isso que a gente indica tantas pessoas a fazerem atividade física, a transpirar. Quanto mais a transpiração, mais interessante você está jogando toxina. E aí, tomar cuidado com a questão da água, né? Então, tem alguns chás que eles favorecem essa diminuição da retenção de líquidos, né? No corpo, principalmente das mulheres, que é uma queixa muito comum no consultório. No final do dia, meus tornozelos ficam bastante chados, os pés. Eu me sinto com muita quantidade de água no corpo. E você percebe, a gente no consultório, com a experiência, só em olhar a fisionomia, o biotipo da pessoa e tocar no tecido, a gente percebe que ela realmente está retendo muito água. E a gente vai pedir, então, se ela fica o dia todo sentada, se ela trabalha muito tempo o dia todo sentada, em escritório, então, que de vez em quando ela circule, né? A água tem que estar sempre bem na frente. Quando você olha, é bem interessante. É uma dica que a gente faz para quem não gosta de tomar água. Então, sempre deixar a água à frente, né? Que você consiga visualizar. Então, ter uma garrafinha bonitinha, colorida, né? Escrever algumas coisas na garrafa. Preciso de água, meu corpo precisa de água. Incentivar mesmo as pessoas a buscarem mais, porque é interessante. Com esse calor que a gente tem, a gente ainda vê no consultório que as pessoas estão bebendo pouca água, tá? Então, é interessante beber bastante líquido mesmo, água. Chá, cavalinha, dente de leão, erva doce, camomila, são super interessantes. A gente dá uma dica de fazer cubinhos de gelo de ervas, né? Então, faz o chá, coloca nos cubinhos, congela e coloca na água. Dá um gosto super legal, interessante. A água fica mais atrativa para você beber. Colocar rodelinhas de limão na água, né? Que são as águas saborizadas. Então, rodelinhas de limão, pedacinho de gengibre na água. Deixar ali sempre na tua frente, que é uma dica para a gente estar buscando água, atividade física, diminuir os alimentos que tem sal, tem sódio. Tudo isso vai diminuir essa retenção. E fazer algum desalogamento durante o dia, não ficar muito tempo sentada. Nós temos uma participação aqui que tem um pouco a ver com a água também e com essa substituição que muitas vezes é feita pelas pessoas. Eu tenho um parente, né? Não vou entregar exatamente quem é, que é para não ficar muito antiético, mas ele não gosta de beber água de jeito nenhum e é impressionante porque quando ele bebe água, ele realmente passa mal. E a pergunta do Moisés dessa vez tem bastante a ver com isso. Ele diz assim, tem uma pergunta que ninguém nunca conseguiu me responder. É responsabilidade. Eu tenho essa dúvida há anos. É que se uma pessoa toma um copo de refrigerante, quantos copos de água a pessoa precisa tomar para que o refrigerante não faça mal? Tem gente que substitui mesmo a água pelo refrigerante, né? Tem, tem. Na verdade, esses refrigerantes à base de cola, eles viciam o corpo, né? Lembra daquela questão de baixar a serotonina? Ele é um alimento que faz muito isso. É uma bebida que faz muito. Quando você bebe um copo de refrigerante, a tua serotonina baixa bastante e você quer beber mais, você quer tomar mais. Por isso que as pessoas que abrem refrigerante, elas vão até o final, não conseguem parar. Por conta dessa baixa da serotonina, que é o efeito rebote que a gente fala dessas bebidas açucaradas, tá? Então, assim, essas bebidas à base de cola, elas têm várias substâncias nela. Então, é interessante quando você... Ah, bebeu refrigerante, né? A gente precisa tomar pelo menos 20 copos de água para diluir a concentração daquelas substâncias que estão nessas bebidas açucaradas, que são várias. Um dos mais graves que a gente tem ali é a concentração da frutose dos refrigerantes, né? Então, a indústria, para facilitar utilizar o açúcar nas bebidas e nos alimentos, eles utilizaram uma grande quantidade do açúcar e fizeram um processo químico, eles diluíram. Então, eu coloquei 10 quilos de açúcar, passei por um processo industrial e agora eu tenho um litro de açúcar com alto poder do corante, né? Então, imagine uma indústria de refrigerantes se eles fossem armazenar em quilos o açúcar, né? Eles não conseguiriam espaço para isso. Então, o que eles fazem? Eles concentram, eles pegam 100 quilos de açúcar e agora eles transformam em 10 litros de açúcar. Então, tirou da forma sólida, agora a forma líquida. E essa concentração desse líquido e açúcar é muito forte. Então, vários alimentos que têm essa composição dessa substância, né? Que é a glucose de milho, a gente precisa ter cuidado. Então, ela precisa ser diluída no corpo porque em excesso no nosso corpo elas trazem algum problema de saúde. Principalmente gordura no fígado, estateose hepática, ácido úrico, diabetes, obesidade. Então, esses alimentos, eles trazem na composição ali vários problemas relacionados com a saúde. Então, a dica é diminuir o consumo dessas bebidas açucaradas e aumentar a quantidade de água principalmente após a ingesta dessas bebidas. Nós temos uma participação do Carlos Alberto. Ele quer saber, em relação à água de coco sendo rico em potássio é preciso tomar antes e após a atividade física? É, atividade física, né? A gente tem que ter uma orientação bem legal. Eu trabalho com atletas e a gente tem que ter uma concentração uma disciplina muito interessante com atleta. Hoje em dia, a maioria das pessoas correm nesse calor que a gente tem aqui 25 quilômetros, fazem atividade física nesse embaixo do sol. E aí, a questão mesmo da perca de alguns eletrólitos não só do sódio, potássio, mas outros ela é bem interessante na reposição. Então, a gente precisa avaliar muito bem esse atleta para fazer uma indicação do que está utilizando durante esse treino. Porque se perde bastante líquido. Tem um paciente que chega a trocar duas, três blusas enquanto está correndo. de tanta água que perde. Então, a gente sempre pede se hidratar sempre, antes, durante e depois dessa atividade física. E a água de coco, pela concentração dela, ela é bem interessante para se estar utilizando. Não só a água de coco, mas os sucos, né? Com grande quantidade de antioxidantes, vitamina C, né? Por conta... Quando você faz uma atividade física intensa, você perde muitas vitaminas, muitos minerais, muitos eletrólitos e você também abaixa muito a tua imunidade. Então, é interessante ter uma dieta super nutritiva de vitaminas, minerais para essas pessoas que praticam atividade física, principalmente, né? Com essa... na rua, né? Com o nosso calor. Mas a água de coco, ela é fantástica para fazer essa reposição. Eu prefiro até ela for ser mais natural do que outros que são utilizados, que são industrializados, né? A gente tem várias receitinhas para montar a água de coco batido com frutas, com melancia, com abacaxi, que é bem interessante a combinação e a sinergia da água de coco com essas frutas. E dependendo da safra, acho que a gente pode dizer assim, ou da leva, enfim, ela é bem docinha, né? Então, já auxilia aí nessa parte de adocicar o suco também. Sim, praticamente é bem completo que a gente chama na reposição para quem pratica atividade física. Bom dia! Eu gostaria de saber se quando a pessoa fica com a garganta seca é do calor. Desidratação, né? As pessoas só lembram de beber água quando sente sede. E isso é totalmente errado. Você tem que tomar água quando não está sentindo sede. Porque quando você sente sede, o teu corpo já está desidratado. Então, a água, ela tem 100 doses homeopáticas. Você tem que estar tomando durante o dia inteiro, sempre, para não sentir esses picos de sede. O que é muito interessante ao tempo, né? Em consultório, a gente com paciente, o que a gente percebe? Que as pessoas comem porque estão sentindo sede e não fomem. Então, quando a gente começa a criar o hábito de beber água sem estar sentindo, né? Sem estar com sede, a gente acaba até diminuindo o peso. Isso é bem interessante, é bem legal de falar, tá? Então, não é interessante você sentir essa sensação da garganta com falta de água, de líquido. Você já está completamente desidratado. Então, é aquela dica. Acordou, 300 ml de água. Durante o dia, aumentar essa hidratação. O que eu peço é que durante as refeições, almoço e jantar, você diminua o consumo de água, tá? Então, não beber água durante as refeições, mas nos períodos fora as refeições, está utilizando bastante água. E qual seria o ideal, né? Que todo mundo fala, quanto de água eu preciso, o meu corpo precisa de quanto de água? A gente tem um cálculozinho que a gente faz em consultório, né? Então, a gente imagina que 35 ml até 40 ml por quilo de peso seja interessante pra você. Mas tem uma outra dica que eu falo muito que realmente essa é a que eu gosto de usar mais. A cor da tua urina. Quando a gente acorda de manhã, a urina fica bem amarela e concentrada, né? Porque você ficou sete, oito horas, você dormiu, você não bebeu nada de líquido. Então, de manhã, a tua urina está bem amarela e forte. Mas a partir do momento que você começa a tomar água, a se hidratar, a cor da urina fica mais branquinha e clarinha. Então, a dica que eu dou é buscar que ao longo do dia a tua urina fique clarinha, branquinha, que aí você está tomando água que você não está retendo a grande quantidade de toxina no rio e aí você está bebendo água que seja o teu organismo o ideal. Mas a média é de 35 a 40 ml por quilo de peso. Então, faz uma continha aí e aí você vê se você está tomando isso por dia, né? Deixa na geladeira pronto, vamos supor que deu dois litros de água. Então, já deixa lá duas garrafas e durante o dia você vai começar a tomar essa quantidade que deu na tua continha em relação àquilo de peso. Ufa! É muita coisa. Tá respondida, né? Eu tenho, inclusive, aqui o feedback do nosso telespectador Moisés. Ele disse, nossa, agora sim. Obrigada, a entrevistada foi perfeita em sua resposta. Eu sou seu fã agora. Você tirou a minha dúvida toda do Moisés Silva em relação ao refrigerante que ninguém nunca tinha conseguido responder a ele como ele gostaria. E aí nós temos uma pergunta também do Claudio Ivan. Ele é de Pacoal, Rondônia. E ele quer saber se os enlatados podem prejudicar, nos prejudicar nesse calor tão intenso. Como é o nome dele? Claudio Ivan. Claudio Ivan. É. Eu já até comentei ainda agora aqui sobre a questão dos alimentos de prateleira, né? Esses alimentos de prateleira, ele tem uma grande quantidade de sódio e realmente você deve diminuir o máximo que você puder o consumo desses alimentos, tá? Tem um alimento que eu dou uma dica que esse realmente a gente precisa consumir na nossa região que é a sardinha em lata. Esse é o alimento que eu libero bastante nos cardápios e peço para os amazonenses estarem utilizando esse alimento. Por quê? A gente não tem a sardinha do mar na nossa região e essa sardinha ela tem uma composição que é perfeita. Ela tem ômega 3, vitamina D e coenzima Q10. Então são seis fitoquímicos que a gente não tem na nossa dieta amazônica. Esses alimentos a gente não tem ricos em grande quantidade. A combinação dos três que eu estou falando de vitamina D, de coenzima Q10 e do ômega 3. Então é o único alimento que eu digo uma ou duas vezes na semana você vai consumir a sardinha em lata. Só tira aquele excesso de óleo enxuga bem e prepara com cheiro verde cebola, tomate. Pode colocar um pouquinho de farinha branca fazer uma farofinha bastante tomate fica bem interessante deve fazer parte da dieta da nossa dieta pela concentração desse alimento que a gente não tem aqui. Mas os peixes tem um pouquinho de coenzima Q10 então é interessante estar utilizando os peixes. mas os outros alimentos enlatados diminuam o consumo. São alimentos que precisam estar ali eles não estão na refrigeração então eles precisam de uma grande quantidade às vezes de gordura e às vezes de sódio. Então realmente evita esses alimentos. Se você tem o hábito de consumir aumenta a quantidade de água para o teu corpo diminuir a concentração do que você está utilizando mas a dica é quanto mais a tua dieta quanto mais você for na feira livre comprar o que você está comendo mais você vai ganhar saúde. A gente fala assim os enlatados é uma coisa que você quanto menos utilizar melhor e é uma necessidade eu vou para um lugar que eu não vou conseguir comprar muita comida lá não tem comida in natura então eu vou precisar levar ali alguns enlatados em alguns casos você pode usar mas em outros evita a gente tem uma riqueza muito grande nas nossas feiras os nossos tubérculos os nossos alimentos nas frutas e a dica que eu dou gente é quanto mais você puder usar os alimentos que são plantados aqui colhidos aqui mais nutrientes esses alimentos tem então busque os nossos alimentos evitem comprar pagar preços absurdos de frutas e verduras que vem de fora que são alimentos que infelizmente até chegarem aqui eles passam por processo químico a laranja que você compra que vem de fora quando eles tiram coleto em outros estados elas recebem um gás para diminuir o efeito do amadurecimento dessa laranja e esse gás diminui vitamina C olha que absurdo você compra uma laranja que você acha que tem vitamina C mas você comprou uma laranja que foi produzida fora do nosso lugar o que aconteceu ela recebeu um gás para diminuir as enzimas que iriam amadurecer essa laranja e esse gás rouba todas as vitaminas principalmente a C então tentem o máximo aproveitem valorizem o que a gente tem aqui que são ricos nosso solo ele tem muitas vitaminas e minerais então quanto mais os alimentos forem produzidos aqui a gente dar oportunidade a gente buscar mais a gente vai estar patrocinando as pessoas que estão produzindo esses alimentos e valorizem são mais ricos a gente tem nutrientes de alimentos que tem aqui que não tem em outro lugar o açaí por exemplo então em outros lugares as pessoas estão tomando cápsula de açaí enquanto a gente aqui não valoriza o açaí não entra no dia a dia da dieta amazônica então vamos valorizar os alimentos que a gente tem aqui porque eles são ricos em vitaminas minerais e estão mais fresquinhos porque foram coletados e produzidos perto da gente muito obrigada pela sua participação obrigada para você que está em casa a gente vai ficando por aqui mas amanhã ainda é quinta-feira então nós ainda temos um encontro marcado eu vou te perar vou te perar aqui na hora certinha nove e meia na programação do AmazonSite para você assistir ao seu programa favorito e não esquece também de nos encontrar nas nossas redes sociais e já preparar o seu WhatsApp para o dia de amanhã a gente conversar bastante também um beijo um ótimo dia a gente se vê amanhã até lá até lá e aí